Quais os principais erros do programa Cineblaster? Nesse vídeo eu vou te mostrar quais os principais erros que acontecem nesse programa Cineblaster. Pra quem não conhece, o programa Cineblaster é um programa que envia e-mails em massa, tá? Então, eu vou mostrar pra você quais os principais erros que as pessoas mandam pra mim, mandam nos e-mails, nos comentários, tá? Printam a tela e mandam pra mim. E eu vou colocar os principais erros que acontecem nesse programa, ok? Então, vamos lá pro meu computador que eu vou te mostrar os principais erros. Estou aqui no meu computador, tá? Eu tô usando o Cineblaster na versão 4, tá? Então, eu vou mostrar o erro principal, né? O erro mais comum que tem no programa Cineblaster, tá? É... o primeiro erro é esse aqui, ó. É... quando você... Acredito que você já configurou o seu Cineblaster, né? Se você não configurou, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que ensina como configurar o programa Cineblaster. Então, se inscreve no meu canal aqui e clica no sininho pra que você possa receber outros vídeos como esse aqui, tá? Outros tutoriais. Então, é... se você configurou tudo certinho, né? O programa Cineblaster e você vai lá testar, né? Você vai apertar esse botão aqui, vai testar. Se aparecer isso aqui, ó, servidor não encontrado, o que aconteceu? Talvez você esteja sem conexão. Eu desliguei a minha conexão aqui, tá? E agora tá sem conexão. Então, vai aparecer essa mensagem aí. Servidor não encontrado, tá? Agora eu conectei o... Eu conectei a minha internet, né? E agora eu vou testar de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Ligação estabelecida. Ok? Isso é mais corriqueiro, né? Essas coisas acontecem, né? De você estar desconectado da internet. Se você estiver desconectado da internet, vai aparecer aquela mensagem. Agora vamos simular uma outra... Um outro erro que pode acontecer também, ó. Isso aqui, ó. Vamos testar aqui. Olha só. Apareceu isso aqui, essa mensagem, ó. Use name and password. Quando acontece isso, é que você colocou ou o seu e-mail ou a sua senha errada, tá? Ou o seu e-mail ou a sua senha, tá? Tá errado. Quando é, use name e passa o outro. Sempre quando acontecer isso aqui, você colocou um dos dois errados, ok? Vamos simular mais um outro... É... Um outro erro. Aqui eu vou tirar o ponto aqui e vou deixar assim. Ó. E vou testar. Aqui o servidor SMTP, eu dei uma modificada aqui. Eu vou testar, ó. Servidor não encontrado. Aí também vai ter servidor não encontrado. Pode ser... O servidor não encontrado pode ser que seja... É... Alguma configuração que você colocou errado ou... A conexão do... A conexão que você está desconectado da internet, ok? Agora eu vou colocar o ponto aqui. Vou colocar certinho. E vamos testar. Opa. Vou tirar, né? Porque eu vou... Aqui está... Senha errada. Agora eu vou colocar a senha certa. Vamos testar de novo. Tem que ser estabelecido, viu? Então... É isso. Esses erros aqui são mais corriqueiros. Agora tem erros também, né? De envio de e-mail, né? Eu recebo alguns prints, né? Com dúvida de pessoas. Tem um print aqui. Que... Um rapaz mandou. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, no caso, quando você vai enviar o e-mail. O que acontece nesse caso aqui? O servidor, SMTP, destino, não foi encontrado. O que acontece? Acontece várias coisas isso aí, tá? Pode ser que... O... O... O Gmail, no caso, né? O Gmail que a gente está usando o Gmail. Ele... Não está... Não está enviando os e-mails para as pessoas. Tá? E não está enviando os e-mails para as pessoas. Por isso que o servidor não é encontrado. Isso aí também pode ser assim... É... Você também pode... É... Mexer na sua configuração. Você também pode mexer na sua configuração ali. Para que os e-mails não vão... Não vão muito rápido, né? Aqui você pode vir aqui, ó. Nas configurações. Para que o e-mail, ele não seja enviado muito rápido. Tá? Ó. Aqui. Em pausa na mensagem. Eu acredito... Acho que quando vem, né? O programa quando vem é um... Um... Um segundo, né? Então ele vai muito rápido. Então você pode colocar aqui três segundos. Mexer aqui nessa... Se acontecer isso com você... Coloca aqui três, cinco segundos. Né? Você coloca aqui... O... É... Pausa no bloco cinco segundos. Tá? Você mexe aqui. Porque... Pode ser que ele esteja... É... Mandando muito rápido. Né? Então aí... Vai acontecer esse tipo de coisa. Também você pode mexer... É... É... Se tiver desmarcado isso aqui, ó. Tentar em... Víio direto em caso de erro. Você marca esse aqui. Tá? Marca isso aqui. Não deixa aqui esse aqui desmarcado. E marca isso aqui. Ok? Pode ser isso aqui também. Né? Esse... Esse erro aqui. E o quando não é... Quando você envia o e-mail... E tem essa mensagem aqui. Ou... O que você tem que fazer também. Pode ser que a sua conta não exista. Outra coisa também. Pode ser que a sua conta não exista. Essa conta aí tá bloqueada. Enfim. Tá bloqueada lá no Gmail. Por isso que você tem que... Você tem que colocar... O... A sua conta do Gmail mais antiga. Né? Parece que o Gmail... Essas contas novas... Não estão enviando muitos e-mails não. Às vezes... Envia alguns e-mails... Depois bloqueia. Aí aparece essa mensagem. Né? Servidor SMTP não é um contrato. Então o que você tem que fazer? Você... Coloca uma... Uma conta do Gmail mais antiga. Eu acredito que todo mundo tem uma conta no Gmail. Né? Pra ter uma conta no YouTube. Né? Você... É... Tem que ter uma conta no Gmail. Então... A maioria das pessoas tem uma conta no Gmail antiga. Então coloca uma conta antiga do Gmail. E se continuar... Esse problema... Você coloca... Faz uma conta nova. Tá? E testa. Vai testando. Tudo é teste. Tá? Pra que você... Possa enviar os seus e-mails. Ok? Então... Era isso. É os erros mais... Que mais acontecem. Que mais as pessoas... Mandam pra mim. Né? Nos... Nos... Nos comentários. No WhatsApp. O pessoal entra em contato comigo. E manda esses erros aí. Tá? Então... Era isso que eu queria deixar pra você. Eu peço que você se inscreva no canal. Né? Clique no sininho. Pra que você possa receber... Mais vídeos como esse aqui. Tá? Mais tutoriais. Que eu vou fazer muito mais. Toda semana eu tô fazendo vídeo. Tá? Então clica no sininho. Dá uma curtida. E baixa também. Ah! Eu tava esquecendo. Eu vou deixar o link... Do 100 Braster 4 aqui embaixo pra você baixar. Tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra você baixar. E... Você começar a utilizar. E o que você tem que fazer? Você tem que colocar o melhor e-mail. Seu melhor e-mail. Por quê? Porque eu vou te enviar e-mails de... É... De tutoriais. De tutoriais que eu tô fazendo esses vídeos aqui do YouTube. Eu vou mandar pra você. Pode ficar tranquilo. Que eu não vou encher tua caixa de... 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 De vendas, né? Pessoas, às vezes, ficam com medo disso, né? De... De... Colocar um e-mail ali. E... Ah, não. Ele vai encher de... De venda. Não, não é venda não. Eu só quero te ajudar, tá? Eu só quero te ajudar. Então coloca o seu melhor e-mail que eu vou te ajudar. Porque não adianta nada eu mandar o sininho e-braster e você ficar com dúvida depois. Aí tem esses erros aqui e você não saber como resolver esses erros. Então vou criar tutoriais pra poder resolver esses erros. Ok? Então vou deixar o link dele aqui, do SandBlight, pra você baixar aqui embaixo. Esse 4 aí, né? Que é muito bom. E... Vou deixar aqui embaixo pra que você possa baixar, ok? Então era isso que eu deixo pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.